Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Nosso programa faz parte de um curso dedicado ao estudo de toda a Bíblia, através do qual já chegamos até a carta de Paulo aos Filipenses. Nos últimos programas fizemos um estudo panorâmico e introdutório desta carta, e a minha oração é que você tenha sido despertado para estudá-la em profundidade. No último programa, também vimos que Paulo estava ensinando aos Filipenses a mesma coisa que ensinou aos Efésios. O conceito de viver em Cristo. Alguém já disse que quando queremos transmitir uma ideia, devemos associá-la a alguém. Foi isso que Paulo fez na sua carta aos Filipenses. Ele associou o conceito de viver em Cristo a várias pessoas. Ele escreveu, Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É assim que se inicia o segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Como já dissemos, o tema desta carta é viver em Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, além de ensinar a viver em Cristo, serve como exemplo do viver em Cristo. Quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, é como se estivéssemos lendo um trecho de uma carta de amor na qual percebemos o conceito de comunhão ou coinonia, os laços de amor que existiam entre Paulo e a igreja de Filipos. Um dos eros mais fortes desta comunhão é o fato de Paulo ter sido o melhor missionário que a igreja já tinha tido. Paulo tinha uma forte obsessão por levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de Cristo e plantar igrejas por todo o mundo não-judeu, o mundo gentil. A igreja de Filipos ajudou Paulo a atingir esse objetivo. Paulo relata que os crentes de Filipos eram seus companheiros de ministério. Por isso os Filipenses estavam no coração de Paulo e por isso ele os amava tanto. Paulo escreveu esta carta de agradecimento porque esta igreja o tinha ajudado e ministrado para ele enquanto ele estava na prisão. Esta carta de amor pode ser resumida capítulo por capítulo com os seguintes títulos. Capítulo 1. A paixão e a filosofia para viver em Cristo. O capítulo 2 é mais prático porque mostra os padrões para viver em Cristo. O capítulo 3 apresenta o prêmio para viver em Cristo, que representa o chamado de Deus em Cristo ou a vontade de Deus para nossa vida em Cristo. E por último, o capítulo 4. A receita para viver em Cristo, o que na verdade é uma receita para viver na paz. Paulo nos apresenta alguns exemplos práticos. Primeiro, ele fala sobre os padrões gerais para viver em Cristo. Em sua carta, Paulo fala aos Filipenses que há três coisas que passam a fazer parte do relacionamento de quem vive o padrão da vida em Cristo. Humildade, amor e igualdade. Quando Paulo fala aos Filipenses para que considerem os outros superiores, ele está se referindo a algo muito próximo, a humildade. Ele está ensinando o amor. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, ele escreve. Quando você entra numa sala cheia de gente, você considera todos ali melhores do que você? Se você for humilde, acho que você vai achar que todo mundo é melhor do que você. Paulo não se referiu a timidez ou a baixo estima ou a baixa autoestima, não. A humildade vai além. A pessoa que tem amor aplica a regra de ouro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entretanto, Paulo expressa essa regra de ouro, dizendo, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Todos nós temos nossas necessidades. Todos nós passamos por pressões e problemas. Você coloca os seus problemas e pressões em primeiro lugar? Ou você pensa primeiro na pressão e nos problemas dos outros antes de pensar nos seus? Se você tiver este pensamento humilde, pensará primeiro no bem-estar do outro. E se você tiver amor, estará mais preocupado com o bem-estar dos outros do que com o seu próprio bem-estar. Também é importante pensar com igualdade. Paulo nos diz que devemos agir como se tivéssemos uma somente e espírito. A grande verdade espiritual é que, de fato, temos uma mente e um espírito entre nós. Mas a chave para viver como uma somente é ser humilde e ter amor. Os discípulos de Cristo têm conflitos e birras dentro da igreja. No capítulo 4, Paulo escreveu, O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Aparentemente, essas duas mulheres estavam tendo uma rixa. Talvez as duas quisessem usar a mesma sala para seus departamentos. Uma queria, para fazer o ensaio do coral, e a outra, as reuniões de oração de mulheres. Os discípulos de Cristo, de vez em quando, têm seus desentendimentos e discussões. E, geralmente, lá no fundo delas, encontramos o orgulho ou o egoísmo de alguém. Por isso, quando Paulo apresenta os padrões do viver em Cristo, ele diz que devemos ser humildes, ter amor e ter um sentimento de igualdade para lidar com conflitos na igreja. Quando Paulo apresentou essas verdades, ele deu alguns nomes como exemplos. É muito importante dar exemplos. Um exemplo fala mais do que mil palavras. Na carta aos filipenses, encontramos o ensino e os exemplos. O primeiro exemplo é Cristo. Paulo escreveu, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois Jesus quem ensinou isso sobre o seu reino, a única maneira de subir é descendo, a única maneira de realmente ser exaltado é sendo humilhado. E Jesus foi o maior exemplo disso. Paulo diz que Jesus era igual a Deus, mas desceu do céu para a cruz. Ele estava na forma de Deus, mas ignorou essa posição. Dedicamos muito do nosso tempo e energia tentando chegar a uma posição e ter boa reputação. Jesus fez o processo inverso e considerou-se um sem reputação. Ele deu passos para baixo. Se você realmente entender quem Jesus é, compreenderá que ele fez mais do que se tornar um homem. Ele se tornou o escravo dos homens, o servo dos homens. Fazendo isso, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte. Ele foi obediente ao Pai até a morte. E sua morte não foi uma morte comum, mas a morte de um criminoso. Ele foi pregado sobre uma cruz de madeira e morreu de maneira vergonhosa. Ele morreu pelos pecados do mundo. Jesus deu sete passos para baixo. E por isso Deus, o Pai, foi exaltado e o exaltou de sete maneiras. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará adiante do nome de Jesus. Tudo que há no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, porque isso glorificará a Deus. Quando Cristo desceu esses sete degraus, Deus pôde levá-lo sete degraus acima. Paulo dá esse exemplo de ser humilde e de ter amor. Assim como Cristo se humilhou e amou, nós devemos fazer o mesmo. Devemos nos reputar como sem honra. Devemos considerar os outros melhores do que nós. Não podemos ter o nosso eu no centro de nossas vidas, mas sim Cristo e o amor. Em outras palavras, devemos seguir o exemplo de Jesus para que nossas vidas sejam um exemplo de viver em Cristo para outros. No capítulo 2, Paulo também apresenta o padrão da sua própria vida. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo vivia aquilo que ensinava e pregava e ensinava que o seguidor de Jesus deve ser humilde, deve ter amor e considerar o outro melhor do que a si mesmo. O seguidor de Cristo deve seguir o exemplo de Cristo. Ele também se colocou como exemplo quando disse, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta. É, Paulo tinha sido um rabino e estava se referindo às ofertas derramadas que os sacerdotes faziam no altar. Ele disse que se alguém quiser saber o que significa viver em Cristo, deve seguir o seu exemplo, porque pela graça de Deus, ele estava vivendo em Cristo. Ainda no capítulo 2, Paulo também deu o exemplo de Timóteo. Ele escreveu, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Aparentemente, todos os outros estavam envolvidos com seus próprios interesses e não se importavam muito com os interesses de Jesus Cristo, mas como Timóteo, as coisas eram diferentes. Para ele, as coisas eram diferentes. Ele tinha a paixão e a filosofia de viver em Cristo. Timóteo era o único que Paulo tinha para enviar aos filipenses que tinha interesse sincero por eles. Timóteo era realmente movido pelo amor e era humilde. O centro de sua vida não era ocupado pelo seu próprio eu. Ele tinha trabalhado com Paulo como um filho trabalha com seu pai. O perfil que Paulo faz de Timóteo me fascina. Acho muito significativo. Paulo escreveu assim, Penso que será necessário enviar-lhes de volta a Epafrodito, meu irmão, cooperador de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honra em homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Existem níveis de comunhão dentro do corpo de Cristo. Paulo nos mostra isto apontando Epafrodito como exemplo. Paulo declara como seu irmão. Não era para todo mundo que ele dizia isso? Para Paulo, e essa também é a minha opinião, as Escrituras nos ensinam que quando nascemos de novo, recebemos de Jesus o direito de sermos filhos de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. Quando Paulo se referiu a Epafrodito como seu irmão, ele estava se referindo a alguém que tinha recebido de Cristo o poder e a autoridade de se tornar ou de se autodeclarar filho de Deus, o que nos torna irmãos. Paulo também se refere a Epafrodito como seu cooperador. Ele também não dizia isso de todo mundo, não. Havia muitos irmãos no corpo de Cristo que não eram cooperadores de Paulo. Amós, no Velho Testamento, lançou a pergunta duas pessoas andarão juntas se não tiverem acordo ou se não estiverem em acordo. Também tenho muitos irmãos em Cristo e os amo assim como eles me amam, mas não andamos juntos nem trabalhamos juntos porque não concordamos. Ainda assim, nós somos irmãos. Por outro lado, há outros irmãos que trabalham comigo no mesmo barco, enfrentando as mesmas coisas. Paulo também se refere a Epafrodito como companheiro de lutas, mas um título que poucos receberam. Um companheiro de lutas para Paulo era alguém que tinha arriscado sua vida em Cristo e por Cristo. Epafrodito estava disposto a oferecer sua vida para levar a oferta que os filipenses tinham mandado para Paulo. E Paulo conta que ele quase morreu. Portanto, estes são os níveis de comunhão. Irmão, cooperador e companheiro de lutas. Depois disso, Paulo caminhou para um nível de comunhão mais profundo. Ele se refere a Epafrodito como mensageiro que tinha sido enviado pela igreja de Filipos como um ministro para atender Paulo. A palavra ministro significa servo. Com toda certeza, Epafrodito é um tremendo exemplo de vida em Cristo. Essa deve ser nossa filosofia e paixão para viver em Cristo. Engrandecê-lo em nosso corpo, quer seja pela vida ou pela morte. Se paixão pela vida em Cristo puder ser definida como o viver é Cristo e o morrer é lucro, Epafrodito, então, é um dos grandes exemplos e padrões do que significa viver em Cristo. Recapitulando, então, nós observamos no capítulo 1, no capítulo 1, a ideologia, a filosofia, a paixão e a disposição ou decisão de viver em Cristo. Mas, no capítulo 2, temos a aplicação desta filosofia e paixão da vida em Cristo e os padrões práticos para viver em Cristo. No capítulo 3, nós descobrimos qual é o propósito e a recompensa de se viver em Cristo. Paulo conta quais foram os resultados da sua experiência de conversão. Ele diz, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele passa a citar tudo o que considerava vantagem antes de conhecer Jesus. Por exemplo, ser fariseu, hebreu de hebreus da tribo de Benjamim. Essas coisas, antes de Paulo conhecer Jesus Cristo, eram um motivo de orgulho para ele. O que aconteceu depois que ele teve seu encontro com Cristo? Ele escreveu, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas preciso para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Neste capítulo, o apóstolo Paulo conta como conhecer a vontade de Deus. Esta é a pergunta que os pastores mais ouvem. Você acredita que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você? Bom, eu creio que sim. Você consegue descobrir qual é a vontade de Deus? Eu creio que sim também. Neste capítulo, Paulo dá a receita para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Este capítulo ensina que o propósito de viver em Cristo é obter tudo ou ser aperfeiçoado, pois para isso fomos alcançados por Jesus Cristo. Nesta passagem, Paulo usa vários termos esportivos, como avançar, prosseguir para o alvo, ganhar o prêmio. Quando Paulo estava na estrada de Damasco para aprender e levar à morte seguidores do caminho, Jesus o tomou como o alvo naquele momento e o alcançou. A partir de então, era Paulo quem buscava sempre alcançar aquilo para o que ele foi alcançado por Jesus. Mas como descobrimos o propósito para o qual Jesus nos alcançou? Paulo tem a resposta. Primeiro, observe que houve uma revolução quando Paulo se converteu e ele passou a ter uma forte decisão. Descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Paulo passou a buscar a justiça que não vem por merecimento ou por boas obras, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. É sobre esta justiça que Paulo falou nas cartas aos gálatas e aos romanos. Paulo passou a buscar um relacionamento com o Cristo vivo e o poder da ressurreição de Jesus Cristo em sua vida. É como se Paulo estivesse numa corrida com regras estabelecidas. Essas regras nos levam a conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E o prêmio ou a medalha dessa corrida é o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Devemos viver de acordo com a luz que Deus nos tem dado. Imagine um carro que roda por onde a luz dos seus faróis iluminam. Ele segue de acordo com essa luz. Se você viver de acordo com a luz que Deus tem dado a você, ele lhe dará mais luz para caminhar mais dentro de sua vontade, vamos dizer assim. Já no terceiro capítulo Paulo fala sobre duas coisas. A primeira refere-se ao propósito de viver em Cristo, que é alcançar aquilo para o qual fomos alcançados por Cristo. O propósito dos discípulos e Cristo é prosseguir para o alvo, para o objetivo, para o prêmio do chamado de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala também sobre como descobrir qual é este propósito. Através da obediência experimentamos a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Ao falar sobre o prêmio desta corrida, Paulo apresenta outras pistas que nos levam a descobrir a vontade de Deus. Ele escreve, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O que Paulo fala aqui implica em estabelecer prioridades e se fixar nelas. Assim como Paulo, Davi também estabeleceu prioridades para a sua vida. Observe o que ele escreveu no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e ao que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. A prioridade número um de Paulo era prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E você? Você tem esta determinação também? Você tem este marco espiritual que dá a convicção de que Jesus já o alcançou? Você tem esta obsessão de conhecer por que Jesus o alcançou e entrou em sua vida? Jesus quer salvar, não é? E isso é muito importante. Mas além disso, existe algo que ele quer que você faça. E você acredita nisso? Aqueles que foram criados num lar evangélico por pais tementes a Deus muitas vezes não têm o marco espiritual de quando se converteram a Jesus Cristo como Paulo teve. cujo encontro com Jesus revolucionou toda a sua vida. Essas pessoas, entretanto, são marcadas espiritualmente quando recebem o chamado para a vontade e a obra de Deus. O estudioso Dr. Kenneth Scott afirmou que em mais de dois mil anos da história da igreja, as pessoas que mais foram usadas por Deus para estabelecer a sua obra na terra foram pessoas vindas de lares evangélicos e não os que tiveram uma conversão como a de Paulo na estrada de Damasco. Paulo enfatiza em suas cartas o presente propósito da nossa salvação. Em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 ele afirmou pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie. É assim que somos salvos. No versículo 10 Paulo continuou porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse é o propósito da nossa salvação. Nesse capítulo 13 Filipenses Paulo afirma que Jesus nos salvou para dar salvação eterna mas além disso ele também nos salvou porque tem algo que quer que façamos hoje aqui na terra. Existem obras pré-determinadas para cada um de nós e Jesus quer que andemos nelas. Quando você tem a obsessão ou seja a mesma determinação que Paulo tinha para fazer a vontade do Senhor então de acordo com Filipenses capítulo 3 você descobre o prêmio para viver em Cristo que Paulo chama de chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem muito a nos esclarecer sobre como ganhar esse prêmio. Hoje temos que ficar por aqui mas não perca o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.